O crime registrado no extremo oeste catarinense terminou com a prisão dos ladrões durante a noite desta segunda-feira. Jonas Marcante Santiago e Leandro Brizola arrombaram a casa de um médico e conseguiram fugir levando armas e dinheiro. Jonas, que tem 26 anos, acabou preso ainda em São Lourenço do Oeste, e com ele foram encontrados os revólveres de calibre .32 e .38 levados na ação. Já o comparsa conseguiu fugir em um táxi, mas foi abordado pouco depois em Marmedeiro, quando o carro foi parado na BR-280. O jovem de 21 anos tentou correr para um matagal, mas foi alcançado e imobilizado. Ele estava sob posse dos pouco mais de R$ 2.600 e R$ 4.000 subtraídos do imóvel. A equipe policial recebeu a informação que havia ocorrido um furto na cidade de São Lourenço do Oeste, na tarde de hoje, e a princípio seria um que foi pego logo após o crime. Falou que o segundo indivíduo seria morador da cidade de São Lourenço e que o mesmo seria ficado a pé na cidade de São Lourenço. Havendo grande probabilidade do mesmo pegar um táxi para vir até Beltrão, a equipe policial começou a fazer diligências na entrada de cidade. Logo já foi visto um veículo táxi da cidade de Vitorino, foi realizada a abordagem de rotina, é o momento que o passageiro do táxi acabou empreendendo fuga, abriu a porta do veículo e saiu e empreendeu fuga para o matagal. Foi pedido apoio da equipe de Renascença, foi entrado no mato, foi encontrado consigo aproximadamente R$ 4.000 em espécie e R$ 2.800. A dupla, que já é bastante conhecida no setor policial, foi presa mais uma vez. E o carro usado por eles para ir até a cidade, um Corsa, acabou apreendido. Eles já são suspeitos de ao menos quatro casos de arrombamento em Francisco Beltrão e apenas nos últimos 30 dias foram presos três vezes. Outro caso de arrombamento foi registrado durante a madrugada em Marmeleiro, quando um rapaz jogou pedras contra os vidros de uma chugascaria da rua Nelson Sandini para invadi-la. Na sequência do crime, conseguiu furtar um notebook de outra lanchonete, o que mobilizou os policiais ao bairro Alvorada. A equipe fez buscas pela cidade e conseguiu encontrar o suspeito na Rua das Rosas, mas ao ver a viatura, o rapaz correu para o imóvel onde mora sua mãe. No local, ele confessou ter praticado os furtos e foi trazido à 19ª SDP para responder pela conduta. Nós recebemos uma ligação informando que o indivíduo estava tentando quebrar o vidro de uma churrascaria. Nós fomos até o local, de fato constatamos que tinha marcas de pedra no vidro e tinha já causado um dano, porém não tinha conseguido realizar o furto. Começamos, iniciamos o patrulhamento e dentro de cerca de 10 minutos, nós recebemos uma outra ligação que esse indivíduo já havia conseguido furtar em uma outra lanchonete da cidade. Então fomos até o local, verificamos que tinha sido furtado um notebook e prontamente iniciamos o patrulhamento e pelas características que foram nos repassadas, pela riqueza de detalhes do pessoal que fez as ligações, passaram um moreno alto, está com shorts preto e passaram mais ou menos a direção que ele havia corrido. Então nós prontamente iniciamos o patrulhamento e próximo a ponte lá que sai para Campoerê foi localizado esse indivíduo e ao visualizar a viatura ele tentou empreender fuga, tentou entrar no matagal, mas a equipe conseguiu capturar o mesmo.